Parece que o Leonardo já beijou você na boca, é verdade? Eita, a gente já saiu do meu time, é? Ei, que é isso? É não, né? Gente, eu acho que... Olha, já abaixo o Natanzinho ontem que revelou aqui. Foi agora esses dias, no Amigos. Aqui no Allianz Parque, né? Que, aliás, tem dia 17, dia 2 e dia 17. Eu vou, Arlene, te guardo o meu. Dia 2 e dia 17, né? Dia 2 vai ser gravado o especial, né? Da Globo. Vai que dia? 11 de dezembro, especial da Globo. Além, eu quero ir pro show do Zezé, que eu nunca fui. Que é tipo assim, eu sentado numa mesa, tomando todas, ele cantando e eu chorando, entendeu? Na mesa, assim. Sempre foi o meu sonho. E eu nunca realizei esse sonho. Tem um show cheio. É, eu já fui nesse. Amiga, eu nunca fui pra estar sentado assim com a minha família. Sério? Lá em BH. Então, vai ter... Eu nunca fui pro show desse. Né, amiga? Eu tava lá na mesa com a Poli. Sentado na mesa, entendeu? Eu nunca fui pro show. Qual que foi a pergunta que a pessoa fez? Do beijo na boca. É verdade que o Leonardo já beijou você na boca? Ah, sim. Eu tava... Gente... Quando a gente canta no Amigos, beijou mesmo. De língua não, não foi? Beijou. Hã? De língua não. Não deu tempo. Eu tentei, mas... O que aconteceu? No Amigo, a gente intercala. Entra um, eu canto uma hora com o chitãozinho. Outro, eu canto o Chororó. Outro, eu canto o Zezé de Camargo, do Senhor, de Chitão do Choró. Outro, eu canto o Chitão do Chororó e do Leonardo. Assim, a gente vai misturando. Por isso que o Amigos é três horas de show, mas ninguém vai passar. Porque é muito foda. Sim. Não tem aquele negócio de faz uma dor, entra um, faz um show, depois entra outro. Não, é tudo... É uma mistura boa. O repertório é o mesmo número de música de cada um, mas tudo misturado. Por exemplo, Chororó canta comigo, você vai ver. Você pode encontrar muitos amores. Cada um canto o canto, né? Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Então, é tudo dividido, assim. Enfim. Te dar algum prazer. Aí, o Chitão do Chororó tava cantando, eu não lembro se era evidência, uma música que o Chitão do Chororó tava cantando. E lá é assim, você sai do palco, à esquerda, pro fundo do palco, à esquerda fica eu e o Chitão, onde fica o nosso copo d'água, fica o repertório. E do outro lado fica o Leonardo, o Chororó e o Luciano. E o Leonardo bota uma cachaça e vai tomando. Quando chega no meio do show pra frente, ele já tá por conta do negócio. E eu sentei ali. Eu sentei ali na beira, o Chitão do Chororó tava cantando. Aí eu sentei sozinho do meu lado, baixei a cabeça assim e fiquei cantando. Junto, com o olho fechado, cantando. Com o Chitão do Chororó que você ficou ouvindo o fone, né? Eles cantando e eu cantando junto. Concentrado, cara. Cara, eu vi uma boca, quase engoliu eu com boca e nariz. E veio aqui, ó. E chupou minha boca. Gente, ele é doido. Juro por Deus. Não, não foi, não foi. Do nada? Não, eu com o olho fechado cantando. Aquele que parecia desentupir pia mesmo. Ele foi com vontade. Eu assustei. Era o Leonardo, rapaz. Eu fiquei cuspindo umas três horas. Passava a língua na camisa, tudo. E ele morrendo de rir. E eu falei, agora... Na verdade... A sorte é que eu senti o bigode, né? Se ele tá errado. É, falei... Não é agrá. Não é agrá. Do jeito que foi, foi tão efusente o beijo. Eu poderia muito bem que pensava que era a minha mulher que tinha me dado um beijo. Ou até uma outra mulher, né? Naquela hora. Mas eu senti o bigode, um pouquinho de bigode aqui. Eu falei... Tá errado. Tá errado. Rapaz, quando abriu o olho que tira a boca, assustado assim. Ele morrendo de rir. Ele já tinha... Aí ele subiu. Eu fiquei caladinho. Aí ele entrou pra cantar. Acabei de dar um beijão na boca do Zezé de Carvalho. Ele tá mecipando. Pô, o que aconteceu, ó, gente. Um beijo assim, assim, assim. Ô, Zezé, mas você deve ter recebido já cantada. Chamei de muitos fãs masculinos, né? Já teve muito, assim... Tem alguma situação inusitada com algum homem que já deu em cima de você? Além do Leonardo. Não, já teve. Já teve muito, assim. Mas eu... O que eu lembro mesmo foi uma vez que eu tava em Goiânia. Eu era bem novo. Eu tinha uns 16 anos, acho. Adolescente. 15, 16 anos. Aí eu tava, assim, debruçado. Tava tendo um debate na... Na... Ah, tem uma melhor. Melhor do que essa. Eu vinha pra São Paulo. Quando eu morava em Goiânia. E ficava em São Paulo... 15, 20 dias ali nos hotéis Jandaya. E sem mulher. Não era famoso. Não tinha nada. Imagina. Não tinha dinheiro nem nada. Aí eu ia pra aquelas... Ali na São João, ali... E tem um punhado de filme ali que é só de borrachudo que a gente fala, né? Que é só filme de sacanagem. E aquilo... A sessão é o dia inteiro, né? Roda o dia inteiro. Aquela cortina, se você encostar nela... Você sai grávido. Grávido de lá, né? Grávido de lá. Que os caras... Faz ali mesmo... Pinta e borda, né? Bate punheta, enxui e limpa na cortina.